Raios Eu vi aquilo, fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Oh, Manuel, olha cá para o meu escor Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma tenta minha, um negão, um arrancão E a outra que sobrou está doendo Oh, Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monotenta Mais vale um na mão do que dois no subia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Só me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Bate o pé Bate o pé Oh, Maria, essa suruba me assita Arrebita, arrebita, arrebita Então vai fazer amor com uma cabrita Arrebita, arrebita, arrebita Mas, Maria, isso é bom que te exercita Bate o pé, arrebita, arrebita Manoel, que na cabeça tem xitica Largar de putaria Vem cortar-lhe a poderia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Mestre, o rei de suruba Já me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Olha, você é do rei, escuta-me comigo Eu, 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 a Maria se deu mal Vamos lá Ai, como tá ai?